Olha, nós fizemos um levantamento junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí a respeito de um assunto que são números da segurança, números das ocorrências que foram registradas no Estado do Piauí e que mostram que houve um aumento no número de, por exemplo, incêndios. Se você pegar como comparação o mesmo período do ano passado. Então entre 2017 e 2016 houve um aumento. 3.225 incêndios. Em 2017, 2.665 incêndios no Estado do Piauí. Número de resgates feitos pelo Corpo de Bombeiros, 1.315 em 2017, 1.396 em 2016, quase igual o número de resgates. E no número de ocorrências totais, veja só, 17.483 em 2017, 15.825 em 2016. Portanto, o número de ocorrências gerais no Corpo de Bombeiros houve um crescimento. Estou aqui ao lado do comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Frederico. Coronel, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Antes de mais nada, eu queria que o senhor dissesse para nós, esse número, aumento no número de ocorrências implica em uma demanda maior, evidentemente. O Corpo de Bombeiros hoje tem condições de atender essa demanda crescente? A demanda cresce na mesma velocidade que cresce a capacidade do bombeiro de atendê-las? Boa tarde. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui falando para a população piauiense. E já iniciamos com uma pergunta bem difícil de responder, porque as demandas, elas crescem, e evidentemente elas crescem de uma maneira bem superior à composição dos nossos meios para atendimento. Mas eu gosto de frisar bastante uma frase que eu acho que os bombeiros têm muito isso em mente. Nós fazemos o melhor que nós pudemos com os meios que nós temos. Quando tivermos os melhores meios, faremos melhor ainda. A verdade é que todas essas ocorrências que nós temos, esses números aqui, todas elas foram combatidas e vencidas. Isso é importante dizer. Um incidente de sinistro que se apresenta ao Corpo de Bombeiro, ele se apresenta de variadas formas. Vou citar um exemplo básico. Ontem nós tivemos um incêndio numa grande empresa aqui de Terezina, que a contenção foi feita de uma maneira muito rápida com os meios que nós temos. Então, o que nós pudemos dizer em relação a isso é que hoje nós estamos melhor do que ontem, mas o nosso desejo é que amanhã estejamos melhores. E para isso o Corpo de Bombeiro se planeja. Nós temos um número de ocorrências, nós vimos aí esse crescimento, e evidentemente que a população vai aumentando, vai crescendo, a cidade vai se espalhando, inclusive. Exatamente. Nós registramos aí um crescimento também no número de incêndios, especificamente, e é bem considerável esse número de incêndios em 2017. A expectativa em relação a 2018 é de que haja uma queda, pelo menos nessas ocorrências, diante das condições climáticas que temos visto? Nós não esperamos isso. O Corpo de Bombeiro, ele se prepara para atuar sempre nas condições mais adversas possíveis. Agora, é preciso que a gente reconheça que o trabalho de parceria que foi efetivado, depois daquela experiência desagradável de 2016, que, podemos dizer, surgiu de uma maneira que pegou as instituições, inclusive o Corpo de Bombeiro, de uma maneira um pouco de surpresa, fez com que nós tivéssemos um trabalho de antecipação. E o fato de eu estar aqui hoje faz parte desse trabalho de antecipação. Nós ainda estamos passando por um período chuvoso. Mas não podemos esquecer que teremos uma Copa do Mundo e uma eleição pela frente. E haverá uma tendência de que as pessoas não tenham o tema dessa prevenção de incêndio como um tema principal. A gente vê os números de 2017 maiores que os números de 2016. Mas, em 2016, o tipo de combate foi um combate muito mais perigoso e muito mais incisivo que em 2017. Eu cito e eu entendo isso por vários fatores. Eu vou tentar ser muito direto aqui. Nós tivemos uma atuação muito forte do Ministério Público do Estado. Foi um parceiro importantíssimo nesse esclarecimento e nessa forma de mostrar à população da importância que nós temos com essa prevenção. A Secretaria do Meio Ambiente também atua de uma forma bastante eficaz na questão de esclarecimento de queimadas. A experiência de 2016 fez com que nós fizéssemos posicionamento em seis municípios que nós consideramos estratégicos para aquele tipo de combate. Nós tivemos uma parceria importantíssima também em determinados momentos. O Corpo de Bombeiros do Maranhão, porque eu não sei se o amigo recorda, o processo de incêndio em 2017 nasceu já na Serra da Capivara. O primeiro local que realmente foi atingido foi a Serra da Capivara e daí muitos casos registrados. E nós fizemos aquela contenção em três dias. Nós tínhamos equipes do Corpo de Bombeiros, nós tínhamos ICMBio e tínhamos pessoas da população que conheciam muito bem aquela área. Então, só para citar o exemplo, nós há quatro meses atrás já tínhamos feito uma adesão, uma licitação para uma aeronave de combate a incêndio, que foi fundamental naquele processo. Comandante, então, nitidamente, algumas medidas foram tomadas, compra de alguns equipamentos e tal. Como é que está a questão do bombeiro em relação a este assunto, principalmente equipamentos de proteção individual, que volta e meia surge a informação de que os bombeiros teriam dificuldade com esse tipo de equipamento? Bom, essas informações surgem às vezes sem o conhecimento técnico profissional do que está ocorrendo no nosso dia a dia. Nós temos hoje duas licitações encerradas, publicadas e contratadas e com o orçamento executado graças ao planejamento determinado pelo governador do estado e executado também com o secretário de fazenda no que diz respeito a investimentos para o corpo de bombeiro. Então, vamos colocar da seguinte forma, hoje eu tenho já pronto 12 contratos com o orçamento relativo a investimento do corpo de bombeiro que já estão prontos para empenho. Acredito que até a semana que vem nós tenhamos empenhos relativos a viaturas e equipamentos. Então, esse é o primeiro passo, porque uma viatura operacional do corpo de bombeiro, ela demora de 4 a 6 meses a ser produzida. Ou seja, você compra agora, tem toda a burocracia e empenha para receber só daqui a 6 meses. 4 a 6 meses, porque são carros que são projetados para o tipo de combate. Receber equipamentos de mangueira, bombas ou coisas desse tipo? Um carro do corpo de bombeiro, ele não pode ser considerado um carro de natureza comum, como um carro administrativo qualquer. O carro de combate a incêndio, por exemplo, ele tem o chassi dele de um carro normal, mas a superestrutura dele de combate a incêndio depende desse motor. Então, existe uma adaptação a esse carro para que ele funcione. É como nossa autoplataforma mecânica, que espero em Deus, daqui a 2 semanas está recebendo uma equipe já para manutenção dessa viatura. Então, a natureza especial desses carros, ela impõe um trabalho muito mais específico para a sua composição. Ela não é um carro que a gente pega, por exemplo, numa concessionária, traz e vai trabalhar. Não, não é assim que funciona. Então, até o cuidado que nós temos que ter com essa mecanização, ela importa na operação em si. Se a mecanização simples desse motor não estiver funcionando bem, eu não vou conduzir meus bombeiros de maneira segura, nem vou conseguir fazer com que a operação seja segura. Então, o empenho de parte desses equipamentos... Na verdade, todo o orçamento dedicado ao corpo de bombeiro, nesse minuto, ele se encontra já orçamentado, contabilizado e em exercício de empenho. Esse é o primeiro passo. Aguardando o momento para que seja feita a compra efetiva. Feito o empenho, vamos entregar às empresas para que eles entreguem todos esses equipamentos daqui a 4 a 6 meses. E, a partir daí, a gente parte para o pagamento. Eu posso citar, por exemplo, algumas novidades que o corpo de bombeiro pretende apresentar à sociedade. Nós nunca tínhamos na nossa instituição uma viatura com 12 mil litros, uma viatura de suporte de combate. Ela está licitada e a gente tem a intenção de tê-las conosco. Nós estamos pedindo mais dois carros de combate a incêndio. Nós estamos trazendo também viaturas de busca e salvamento adaptadas para esse tipo de serviço. Ou seja, são viaturas voltadas para esse tipo de serviço. Resgate veicular, tudo adaptado a essa viatura. Nós estamos pensando também nas motos aquáticas para serem direcionadas ao nosso litoral. Então, esse é só um processo. Eu estou falando só de investimento. Eu ainda tenho todo o planejamento de acessórios que, com o convênio que nós temos com algumas instituições, eu cito aqui a Infraero, que é uma parceira importantíssima nesse processo, porque nós temos bombeiros fazendo a segurança da população que frequenta aquele setor aeroportuário e que nos dá um retorno financeiro que nos dá muita segurança de operação também. Comandante, só para a gente encerrar, o secretário de Segurança falou aqui na entrevista que concedeu a nós a possibilidade do senhor sair do comando do Corpo de Bombeiros quando saísse também ele, secretário, Fábio Abreu, e o comandante da Polícia Militar, o Coronel Carlos Augusto. O senhor cogita essa possibilidade ou não? Bom, eu sou muito sereno e muito simples nas minhas condutas. Eu sou um servidor público e serei servidor público sempre. A função do comando do Corpo de Bombeiros pertence ao Estado. E o governador Wellington Dias é quem tem toda a autoridade para isso. Estando eu ou não no comando do Corpo de Bombeiros, vou fazer o meu trabalho com a mesma honestidade, simplicidade, correção que eu fiz em toda a minha vida. Então, será uma honra continuar no Corpo de Bombeiros, mas até agora não tenho nenhum indicativo de que sairei do comando da corporação. Estando lá, estarei trabalhando firmemente, eu e os bombeiros da minha corporação, porque nós estaremos sempre onde a sociedade precisar da gente. Queria agradecê-lo, Coronel Carlos Frederico, comandante do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. É um prazer estar aqui, eu sempre fico com muita vontade, me sinto em casa. E é importante eu fazer essa prestação de contas à sociedade. Repito que o Corpo de Bombeiros é uma instituição democrática, ela atende a ricos e a pobres, sem distinção, e todos nós que compomos o Corpo de Bombeiros fazemos isso por vocação. O Corpo de Bombeiros não é local para pessoas que não têm vocação. Então nós precisamos depurar o Corpo de Bombeiros quando for preciso, porque a sociedade precisa de homens e mulheres de bem dentro da corporação. Tá certo. Obrigado, Coronel Carlos Frederico.